Ouvindo, vaqueiro meu semar, ouvindo! Cadê a linda cavaleira? Só que linda que chegou! Olha a linda cavaleira aqui, vaqueira! Ela chegou! Outra casca de bala aqui! Bora! Tudo casca de bala! Bora! Vai a rocha! Bora pra cima, meu panda! Joga pra cima! O teu olhar paralisou meu coração Sua beleza é a mais pura perfeição O seu beijo enfeitiçou esse vaqueiro Estou nas tuas mãos Encontrei em você, meu bem O papo perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Toma em forró e desfantelo Eu e você dançando a noite toda Eu pedi dinheiro no teu beijo Minha parceira é bom demais Amar você, você Toma em forró e desfantelo Tchau, tchau.